O versículo 42, você trouxe a Bíblia, sentado vendo que você está, quero ver, nesta noite, diz assim a palavra do Senhor, que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no bastidor e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que creram estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam na unânime do tempo. Glória a Deus! Partindo do pão de casa em casa e tomando as suas restrições com alegria e estigidez de coração. E louvando a Deus e contando com a simpatia de todos, de todo o povo. Enquanto isso, acrescentávamos ao Senhor dia por dia o número de salvos. Amém, irmãos? Amém! Glória a Deus! Eu gosto muito desse texto, o Diabo dos Apóstolos. O Diabo dos Apóstolos. O Diabo dos Apóstolos já tem colocado o Diabo do Espírito Santo, porque aqui a gente vê a ação do Espírito Santo agindo por intermédio dos apóstolos. Aleluia! Glória a Deus! A gente vê a ação de Deus, a gente vê a mão de Deus agindo através dos apóstolos, que foram escolhidos para fazer uma grande obra para o Senhor Jesus. Glória a Deus! Meus irmãos, aqui no início da igreja primitiva, após os discípulos receberem o batismo com o Espírito Santo, que foi uma promessa feita por Jesus, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, que Ele já estava sendo levado às alturas, e Jesus falou para eles, olha, não saiam de Jerusalém, mas vocês esperem a promessa de meu Pai. Glória a Deus! Ele disse, quando eu vou, eu vou enviá-lo para o Senhor a dor. Essa foi a promessa que Jesus fez. E os discípulos, eles perseveravam todos os dias no templo, buscando em oração, aleluia, a promessa que Jesus tinha feito. E os irmãos que já leiam a Bíblia sabem muito bem, que no ano que os apóstolos foi cumprida essa promessa, aleluia, o derramamento do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo Apolo Pedro, uma palavra que deu quase 3 mil almas para Jesus, aleluia, glória a Deus! O resultado, aleluia, de uma obediência contra a parte dos apóstolos. Jesus falou para vocês, não saiam de Jerusalém. E é bom, irmãos, quando o crente obedece a voz do seu Senhor, aleluia, glória a Deus! Quando a Bíblia diz que nós devíamos orar, sem cessar, nós temos que obedecer. Por quê, irmãos? É na oração que o crente é fortalecido. É na oração que o crente vê a mão de Deus agindo. É na oração que as barreiras caem por terra, as muralhas. É na oração que você vê o agir de Deus. É na oração, irmãos, que vocês veem Jesus salvando almas. É na oração que o crente não recebe poder e autoridade para executar a obra do Senhor aqui na terra. Aleluia! E sem oração não há resultado nenhum. Sem oração. Olha o resultado da oração, irmãos. Perdão, eu quase 3 mil almas. Já logo no início da equipe do dia. E aqui em Águia dos Apóstolos, que eu acabei de ler, no capítulo 2, versículo 42, eu li até o versículo 47, onde fala como os primeiros cristãos, os primeiros irmãos que aceitaram o Cristo, como eles viviam. A Bíblia diz primeiramente que eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam. Aleluia! Na doutrina. Ou seja, os apóstolos dizem, olha, na segunda-feira vai haver ensinamento da palavra. Eu quero que vocês estejam aqui. Aleluia! Porque Deus vai falar conosco. Deus vai, aleluia, trazer uma palavra para os nossos corações. E os irmãos que eram novo convertidos recebiam aquele aviso. Aleluia! Eles estavam lá todos os dias, aleluia, ouvindo os ensinamentos da palavra do Senhor. Eles perseveravam. Meus irmãos, nada empatava. Aleluia! Os irmãos iam para o templo. Eles perseveravam. Eu acredito, que cada culto realizado pelos apóstolos, era algo novo que Deus trazia para os irmãos. Porque, irmãos, os irmãos tinham uma sede tão grande de estar ali, aprendendo a palavra. Aleluia! Glória a Deus! Creio eu que quando terminaram aquele culto de ensinamento, aleluia, que eles diziam, olha, vai haver o próximo culto. Eu quero que os irmãos estejam aqui. Eu acredito que os irmãos iam para casa, jubilando, alegre, porque eles receberam a palavra vinda do trono de Deus. Pregado por alguns dos apóstolos. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, nesse período que a igreja está vivendo no mundo todo, em pandemia, nós devemos perseverar. Nós temos que perseverar. Aleluia! E eu anotei aqui algumas coisas sobre perseverar, ou sobre perseverança. Glória a Deus! Diz assim, olha. A perseverança é uma virtude bastante valorizada e apreciada em todos os âmbitos, na maior parte das situações da vida. É necessário perseverar para ter êxito, ser, sim, bem-sucedido ou alcançar uma meta. Nesse sentido, a perseverança é sinônimo de luta, esforço e sacrifício. Tudo isso, irmãos. Aleluia! É necessário! Glória a Deus! Uma pessoa, quando ele começa a estudar, ele começa a dar onde, irmãos? No primeiro ano, no segundo lugar, onde é que ele começa, igreja? Lá no início. Quem me ajuda a pegar aí? Lá no jardim, irmão, entende? Aí tem um, aí tem dois. Glória a Deus! A criança vai aprendendo ali os primeiros passos, irmãos, na escola. Depois que ele sai daquele jardim, do jardim doze, aí ele vai para a primeira série, só que é o tempo da primeira série, segunda série. E se ele continuar, irmãos, ele termina os estudos, termina o ensino médio. E se ele tentar o vestibular, se ele passar, ele vai para uma faculdade assim, irmão? Não é assim? Então ele está perseverando. Porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo para ser alcançado. Glória a Deus! Então, se ele passar no vestibular, aí ele vai entrar para a faculdade, vai estudar quatro anos conforme. Porque ele escolheu o seu médico, um advogado ou uma profissão qualquer. E aí ele vai estudar quatro anos. E aí a perseverança continua. Ou seja, ele continuar estudando, perseverando, se sacrificando nos estudos, ele vai alcançar um objetivo. Não, que é o seu médico, que é o seu advogado. Então ele vai estudar, perseverar. Tudo isso não está inserido na perseverança. E o cristão, o crente, salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, Quando ele assenta Jesus, ele está ainda no leite. Na terra, não é, irmão? Ele está no leite. Ele ainda não pode comer aquela comida mais sólida. Ele vai para onde? Ele vai para a escola do discípulo lá. Ele vai aprender. Ali é a divisão da Bíblia. O que dizem que tem os autores, a época. E ele vai, na proporção que ele vai para a escola dominical, que ele vai para a classe, ele vai sendo ensinado. Aleluia. E se ele não olhar para as coisas do mundo, e se ele desejar ter a cada dia Deus na sua vida, ter comunhão com Deus, quando ele sai do discípulo humano, ele já sai aprendendo quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, qual é a obra e o plano da salvação da sua vida. Ele já sai ali já com sua mente estlalecida. E se ele continuar perseverando, lendo a Bíblia, estudando, aleluia, perseverando nas Escrituras, orando, se consagrando, o Espírito Santo de Deus vai capacitando ele, vai dar a mão da sua graça, da sua unção. Aleluia. Daqui a pouco ele está pregando, está ganhando aulas. Aleluia. E se ele quiser mais se aprofundar, ele vai entrar para uma escola de teologia, irmãos. Vai estudar na escola de profeta. Vai estudar três, quatro anos. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele sair daí, ele já sai no obrego, preparado, pronto, para toda boa obra. Aleluia. Ele já vai sair dali, pronto, preparado. Aleluia. Glória a Deus. Correio. De tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele perseverou, uma coisa que ele nunca deve deixar de fazer, é de orar, consagrar, continuar buscando a presença de Deus. Aleluia. Perseverar nos caminhos do Senhor. Porque, irmãos, esse mundo é mal. Satanás está em seção no almoço, dias após dias. Aleluia. E nós, como sal da terra e luz do mundo. Aleluia. E a luparina não tem que colocar de baixo, mas sim em cima. Para quem entrar na casa vai poder ver a claridade. Assim é o crente nesse mundo. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eles perseveravam na doutrina. Perseveravam na oração. Perseveravam no partido pão. Aleluia. No partido pão. O irmão sabia que o outro estava necessitando de alimento. Ele ia lá, fazia aquela colota com os irmãos e levava para aquele irmão. Quando alguém tinha necessidade de um almoço maior, alguém ia lá vendia um pedacinho de terra, alguma coisa. E ajudavam. E a Bíblia diz que lá, irmão, naquela época, da igreja primitiva, não existia o que tem hoje, irmão, muitas coisas. Hoje, isso aqui é meu, é só meu, não dou para ninguém, não reparto para ninguém. Hoje está assim, infelizmente. Está dessa forma. Mas naquele tempo, os irmãos não tinham... Não, isso aqui é meu. Nem triste é isso, isso aqui é meu. Não, irmãos, os irmãos abriam a mão. Tanto para abençoar a obra, como para ajudar o seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos tinham temor no coração. Aleluia. Os irmãos tinham temor de Deus. Os irmãos recebiam o ensinamento, eles guardavam no coração e eles perseveravam. E nada, irmãos, arrancava do seu coração aquilo que era plantado dentro do seu coração, que era a palavra de Deus. Vinha a luta de um lado, vinha a perseguição do outro. Mas eles estavam firmes. Aleluia. Glória a Deus. Porque eles tinham o que? Um alvo, um objetivo. Qual era o objetivo maior deles? O céu. Era o céu. Não é o céu. Aleluia. Era agradar a Deus. Porque os irmãos também falavam de uma morada eterna no céu. Então, os irmãos perseveravam. Ardiam no seu coração desejam-no. Aleluia. De um dia chegar no céu. Porque eu creio verdadeiramente que os apóstolos pregavam e falavam de toda a obra que Jesus fez. De quando eles foram chamados por Jesus. E os milagres que Jesus fez. Porque Jesus já tinha ido para o céu. Então, aqueles que iam aceitando Jesus. Eles iam falando de toda a trajetória. Desde o dia que Jesus chamou eles. Para seguir ele. Até o dia que ele foi condenado à morte. E morte de cruz. E eu creio que eles traziam tudo isso para os irmãos. E os irmãos também levavam essa palavra adiante. E eles evangelizavam. E a língua diziam. Pouco, irmãos. Vinha o amor que existia no coração dos irmãos de tal forma. Que eles se alegravam. E eles viam. E observavam como era que os irmãos se comportavam. E eles diziam. No final. Eu quero aceitar Jesus. Porque o texto diz aqui. Que todos os dias. Jesus salvava almas. Todos os dias. Deus se acrescentou no mundo dos sábados. Por quê? Porque eles olharam para a igreja. E viam os irmãos unidos. Aleluia. E a igreja, irmãos. Tem que continuar unida. O Pai de André falou sobre os objetivos. Que estão fazendo de oração aqui. Objetivo. Aleluia. E quando Deus me deu essa palavra. Eu não sabia o que ele ia falar. Mas ele falou. Estou fazendo uma campanha. E eu disse. Jesus. Deus. Eu senti. Com a mensagem que o Senhor me deu. Para me ministrar. Aleluia. Porque eu também tenho um objetivo. Nessa vida. Eu tenho um alvo. Para ser alcançado. Aleluia. Mais do que as coisas maternas aqui da terra. Eu quero chegar no céu. Juntamente com minha família. Meu objetivo maior. É chegar no céu. E nada, meu irmão. Vai dar a mão cá de mim. Essa esperança que está aqui dentro do meu coração. E também está no céu do coração. Aleluia. Pode o mundo virar de cabeça para baixo. Tem muitas pessoas que estão nesse momento dentro das suas casas. Com medo de sair. Aleluia. Com medo do vírus. Eu sei que ele mata, mata. Mas também nós temos que confiar no nosso Deus, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava dando uma volta hoje. No centro da cidade. E eu pude ver muitas lojas fechadas, irmãos. Lojas que fecharam as portas mesmo. Fechadas mesmo as portas. Literalmente fechadas. Quem é que vai manter uma loja aberta? Sem poder vender o seu portão. Sem poder ninguém entrar lá dentro. E pelo período que estava por mim. Quem poderia? Não tem ninguém. Fechado tudo. Agora que o povo está. Ah, voltamos de volta. Não sei a igreja do Senhor. Quando é que vai normalizar tudo. Para nós podermos entrar na casa do Senhor. Domar o nosso joelho. Aleluia. Pregar. Louvar. Adorar a Deus. Eu sei uma coisa. Que eu vou continuar na presença de Deus. Então, não fechado ou não. Eu vou continuar. Por quê? A igreja pode até estar com a porta fechada. Mas o céu está aberto para mim. E para você. E em qualquer momento que você domar o teu joelho. Deus vai estar pronto para ouvir a tua oração. O teu clamor. Aleluia. Glória a Deus. Pode estar fechando a porta para a igreja. Mas o céu está aberto. E nada dessa terra não vai poder fechar o céu para nós. Amém. Suíde. Calamará. Bianai. Nada, irmãos. Nada. Aleluia. Porque o próprio Jesus já falou da sua palavra. Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Mas aquele que persevera. Aquele que tem um alvo que é o céu. Ele não desiste. Aleluia. Irmãos, eu me alegro. Eu encontro com irmãos de muitos anos. Têm que a cintura de Jesus. Em 96. Que eu encontro hoje. Que eu pego na mão dele e dou a par do Senhor. Eu vou ficar na par do Senhor. Meu irmão, como é que está o teu filho. Não me alegro. Amém. Amém. As guerras que ele passou. Né? E eu poderei encontrar e pegar na mão dele e perceber que ele continua no mesmo propósito. No mesmo propósito. No mesmo objetivo. De chegar no céu. Aleluia. Chegar no céu. Continua crente. Avivado. Cheio do Espírito Santo. Fazendo uma obra. Aleluia. Glória a Deus. Isso também alegra o coração de Deus. Quando ele olha para o servo dele aqui na terra. O servo dele. Mesmo em meio de toda essa turbulência. E Deus lá dos altos céus. No seu trono. E observar e ver eu e você perseverando. Perseverando. Lutando. Orando. Aleluia. E confiando e crendo nas promessas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O coração de Deus se alegra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E perseverava na doutrina. No ensinamento. No partido. O pão. Nas orações. Cada arma havia temor. Aleluia. Glória a Deus. O crente bom. Ele sempre tem que ter temor no coração. Sempre tem que ter temor no coração. Ter temor no coração. Não é ter medo de Deus. Ter temor no coração é você guardar os seus mandamentos. É você temer e pecar contra o Senhor. Entristecer o Espírito Santo. Aleluia. De tal forma que o Espírito Santo venha se apartar de você. Sair de você. Ter o temor de Deus. Não guardar a sua palavra. Se desviando do mal do caminho. Não é nem para a direita. Nem para a esquerda. Mas continua firme. Não é para Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Não é ter temor de Deus. E olhar para Deus como um Deus negativo. Um Deus que está lá no céu. Todo o tempo com a cara fechada. Com aquele olhar de que quer destruir tudo. Não, irmãos. Existe uma palavra chamada misericórdia na Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Se são as causas de nós não sermos destruídos. É as misericórdias de Deus, irmãos. Que se renovam a cada manhã. As misericórdia do Senhor. Elas se renovam. A cada dia. A Bíblia diz que todo dia Deus se ira. Deus se ira, irmãos. Aleluia. Mas Jesus está do lado de Deus. E está intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Aleluia. Glória a Deus. Essa terra ainda não foi totalmente ou parcialmente destruída. Porque Jesus ainda intercede, irmãos. As mãos dele estavam a marca. Um dos seus pés não se renovavam. Pelo povo que não queria nem saber dele. Por um povo que virou as costas para ele. Mas continua as marcas ainda. O sacrifício que Jesus fez pela humanidade continua. Aleluia. Glória a Deus. E essas marcas, irmãos. Aleluia. Glória a Deus que é a prova. Do amor de Deus pela humanidade. Ainda há um remanescente na terra. Que ainda prega o Evangelho. Que ainda tem coragem. De pregar o Evangelho, irmãos. E dizer para o pecador. Se ele morrer no estado que ele está de pecado. Ele não vai conseguir entrar no céu e nem ver. Não vai conseguir chegar nem nas portas. A Bíblia diz. Não vai conseguir nem ver. Nem chega perto da porta. Mas se ele decreta uma palavra do Senhor. E deixar o Espírito Santo de Deus convencer que ele é um pecador. E que ele necessita da misericórdia de Deus. E do perdão de Deus. Entregar sua vida para Jesus. Aleluia. Confessando seus pecados. Jesus está pronto para limpar ele. De todo impureiro. De todo pecado. E fazer dele uma nova criatura. Aleluia. E sim. Ele vai poder ter o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Entrar na cidade santa pelas portas. Aleluia. A nova Jerusalém que já está preparada. Aleluia. Para todos aqueles que já aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Está tudo pronto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos entrar pelas portas. Oh, meus irmãos. Quando eu falo isso, meu coração arte. Lá vamos achar. E de como não é sério. Essa chama que foi acesa. No meu coração e no teu coração. Aleluia. Lutemos a cada dia. Para não deixar apagar a chama do primeiro amor. Essa chama. E abrir os lábios. Aleluia. Glória a Deus dizer. Muito obrigado, meu Deus, por essa salvação. É poder dizer para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te amo. Obrigado por habitar no meu coração. Obrigado por me ajudar na minha fraqueza. Obrigado por me ensinar. E ter o entendimento da palavra. Aleluia. É poder dizer, Espírito Santo, obrigado. Porque naquele momento. Que eu estava tão triste, atribulado. Que não tinha palavras para me expressar. Diante de Deus. E tu vinhas me ajudar a chorar e a interceder. Aleluia. Quando o meu coração estava amargurado. Ferido. Alamanturimicandarabia. E tu chegaste com bálsamo. E passaste ali no meu coração. E sarás. Sarás. Aquela ferida. Alamanturimicandarabia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É o meio Espírito Santo, irmãos. Que habita dentro do nosso coração. O selo da promessa. Como selado com o Espírito Santo, irmãos. Oh, que é cada dia. Aleluia. Nós vamos deixar que o Espírito Santo. Aleluia. Venha habitar e fazer morar de tê-lo no nosso coração. E deixarmos ele. Aleluia. Nos usar nessa trema. Como os instrumentos. De fácil manejo nas mãos do Todo-Poderoso. Porque já tem lugar por aí, irmão. Que o Espírito Santo de Deus não tem mais liberdade. Já não há mais o brilho do Espírito Santo nos cultos. Aleluia. Já não há coração quebrantado. Já não há lágrimas. Olha, mas onde o Espírito Santo tem liberdade. Que ele chega. Alamanturimicandarabia. Alamachébio. Mesmo você chegando aqui cansado. Aleluia. Das lutas, das batalhas, do dia a dia. Mas você tem força. Você está perseverando. Você está vindo na casa do Senhor. E aqui Deus está falando contigo através da palavra. Aleluia. Aleluia. Para que nós possamos perseverar na doutrina. Na oração, na comunhão, no partir do pão. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós fazemos isso. O Espírito Santo começa a agir. De forma sobrenatural no nosso meio. Aleluia. Ele começa a passear no meio da igreja. Aleluia. Recebendo a tua adoração. Cada glória a Deus que você dá, Deus recebe. Cada aleluia que você diz. Aleluia. O Senhor está recebendo. Aleluia. Porque não é bom pregadão nem bom cantor. É para Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode adorar a Deus nesse momento. Glorificar exato ao seu nome. Aleluia. Se você ainda não se expressou, se expressa nesse momento. Nesses últimos minutos que restam. Aleluia. Você dizer alguma coisa para Deus. Aleluia. Aleluia. Se você ainda não disse nada. Diga algo para o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu quero. Aleluia. Louvar o nome do Senhor também nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre gosto de louvar. Nós vamos aqui adorar o teu nome, Jesus. Amém.